Não adianta, mana Não adianta tentar me agradar Você vai pagar muito caro Por essa fronta Muito caro, mana Muito, muito caro Ai, ai Só um pouquinho mais aqui Ai, um pouquinho mais Ai, ai, ai Talvez, talvez eu te perdoe, mana Talvez eu te perdoe Fala Brasil, fala Noruega Sejam todos bem-vindos ao meu canal Eu sou Carolina Krugedal Hoje eu tenho uma missão muito importante Eu vou levar meu filho primogênito Ao médico Melhor dizendo, ao veterinário Tigrão tem 12 anos Ele é adotado Na verdade ele foi um presente De casamento da minha sogra Pra me fazer companhia Assim que eu casei E ele tá comigo até hoje Esse ano, em 2020 Ele completa aí 12 anos Faltam só dois meses E hoje eu vou levar ele ao veterinário Pra ele tomar a vacina anual dele E mais o remédio de verme Tigrão É um menino peralta Agora já é um senhor, né Mas era um menino peralta Quando eu engravidei da minha filha Duas semanas antes Da Catarina nascer Ele foi atropelado Mas graças a Deus sobreviveu Recebemos Estávamos no shopping Comendo, tomando café da manhã No final de semana E recebemos uma ligação Do vizinho aqui da frente Dizendo que meu gato Tinha sido atropelado Que o tigrão tinha sido atropelado Eu pensei Bom, um carro pegar um gato O gato tá morto, né Porque um carro O impacto de um carro Num corpinho Micro corpinho de um gatinho Eu pensei Tá morto, né Mas quando eu cheguei Graças a Deus Eu consegui resgatar ele Chegamos na veterinária Perguntaram se a gente queria Sacrificar ele Ou fazer a operação Porque a operação Ia sair muito cara Infelizmente Muita gente aqui Opta por sacrificar Mas eu não podia fazer isso Ele pra mim É um membro da família Então nós resolvemos pagar Não foi barato Foi uma faixa de 13 mil 13 mil coroas na época Isso em 2014 Mas ele tá aí São e salvo Com a perninha dele Toda cheia de grampo Toda cheia de metal Mas tá aí São e salvo Ninguém diz Olha pra ele Ninguém diz Mas na época Foi muito triste, tá gente Porque a imagem do raio-x A perna dele Tava toda em frangalhos Tava toda Toda quebradiça Foi horrível De ver, horrível Mas graças a Deus Ele sobreviveu Tá aí pra contar a história E hoje é dia de vacina Coisa que ele adora Só que não É uma situação Estressante pra ele Pra mim Mas vamos lá Vou levar vocês lá Mostrar como é A clínica veterinária E o valor E 11 horas É o horário máximo Pra quem não tem hora Marcada Aqui é a sala de espera Reservada Para os gatinhos As rações E ele aqui feliz e satisfeito Esperando a ver dele Só que não Tem ninguém na nossa frente Você vai entrar logo Calma Calma gatinho Calma Calma Quem é o bebê da mamãe Quem é o bebezinho da mamãe É o tigrão É o tigrão É o tigrão Tivão Nog yağining Ai Tem ninguém Tem ninguém Tchau. 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 Então, já terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer, vamos ao resumo da ópera de hoje. Resumo da ópera, gente, Tigrão tomou a vacina dele, como eu esqueci o cartãozinho dele, eles fizeram o outro, eu precisava porque... Tá aqui. Tigrão vai ficar num hotel, a gente vai viajar, e aí Tigrão vai ficar num hotel que exige que as vacinações estejam certinhas. Então ele ganhou um cartãozinho novo. Trouxe o remédio de verme pra casa, vou aplicar daqui a pouquinho, só vou esperar pra ver se a vacina não dá a reação. Uma facada de 665 coroas, vocês dividem isso por dois, gente, dá uma média aí de 332 coroas, 332 reais. Ah, gente, eu sou de humanas, me ajuda aí. É 665, é, 332 reais mais ou menos. 332 reais e 50, eu acho. Ah, não sei, sou de humanas. Me ajuda, gente. Então esse ficou o preço aí da vacina e do remédio de verme. Gostaram do nosso passeio? Rapadura é doce, mas não é mole não. Ter bichinho de estimação é delícia, principalmente aqui, né, que a gente fica tanto tempo, a gente passa tanto tempo sozinho, né, no frio e na escuridão. Mas não é barato não, gente. É muito caro, é muito caro. E olha que o tigrão é um gato bem saudável, né, nunca teve que fazer nenhuma... Tirando aquele atropelamento, né, trágico, ele não tem problema de saúde nenhum. Mas não é barato ter bichinho, não. Mas é uma delícia, né, então a gente... Mas vou pensar muito, sabe, porque ele já tá velhinho, vou pensar muito se eu vou pegar outro bichinho pra cuidar. Se eu vou adotar outro bichinho. Não tô querendo muito, não, mas... Ai, vamos ver, né, o futuro é das pertences. Consegui fazer tudo que tinha que fazer, agora ele já tá protegido, vacinado, já vai poder ir pro hotelzinho quando a gente viajar. Não sei o preço do hotel, porque geralmente é a minha sogra que dá de presente, né, pra ele. Um spazinho enquanto a gente viaja. É... Em Klofter, na cidade aqui vizinha. É... Mas foi isso. Finalmente cheguei em casa. Eu vou descansar um pouco, mas também já vou sair, porque também tenho dentista hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, aperta aí o like. Deixa um comentário. Passa a seguir o canal, porque aí eu vou produzindo mais e mais e mais e mais e mais, até vocês não aguentarem mais saber coisas da Noruega, tá? Beijo e até a próxima. Fui!